Olá, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como está o meu microfone wireless depois de um ano. Muitas pessoas perguntam pra mim se vale a pena comprar esse microfonezinho, se ele estraga rápido, se ele funciona, como fica a bateria dele depois de um tempo. Então resolvi vir fazer esse vídeo pra vocês, já que estamos próximos do Natal, né? E esse microfonezinho pode ser um belo presente aí pra um amigo, pra uma amiga, né? Pra alguém da sua família que você sabe que gosta de cantar, ou até pras suas crianças pra distrair também, gente. Então, vim mostrar pra vocês como está o meu microfone wireless depois de um ano. Não esqueça de dar um joinha pra ajudar na divulgação do canal. E se você não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, tá? As próximas dicas. E também ativem o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar algum novo vídeo, o YouTube vai enviar pra vocês, tá bom? Então bora lá, vamos ver como está este microfone wireless depois de um ano de uso. Então, meu povo, não reparem aqui na baguncinha da minha mesa, tá? É só mostrar pra vocês aqui que eu estou recarregando a bateria do digníssimo, né? Do microfone wireless, né? Eu deixei pra vocês aí um vídeo no canal falando sobre ele. Quando eu comprei, já tem um ano e pouquinho já. Um ano e um, alguns dias, né? E hoje eu vim gravar um pouquinho aqui. Desculpem que eu estou tremendo bastante, gente, porque eu estou gravando com o celular. E eu vim mostrar algumas coisas dele pra vocês, tá? Teve bastante dúvidas sobre ele também. Eu tento fazer as resenhas o mais completo possível, gente. Mas é claro que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre vai ter uma duvidazinha ou outra. Então resolvi fazer esse vídeo novamente depois de um ano, né? Desse microfonezinho maravilhoso que eu amo de paixão. Pra vocês conhecerem um pouco mais dele, quem está interessado em comprar, tá? Ó, eu deixei carregando aqui pra mostrar pra vocês. Este é o cabinho que vem com ele. É um cabo super pequenininho, tá? Eu estou carregando aqui no meu computador, né? Na minha mesinha do computador. Quase não dá pra mexer nele de tão pequenininho que é o cabo. Ó, pra vocês terem uma ideia. Tá vendo? Super pequenininho esse cabinho que vem com ele. Ah, é um cabinho USB. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. E depois eu ponho de novo. Eu tenho medo de balançar demais e tirar. Ó, cabinho USB. Este é o que vem com ele, tá? É o que vem na caixinha. Porém, se você tiver um celular... Ai, ai, ai. Eita, gente. Já pensou se derrubou? Vou tentar tirar aqui. Eu estou com uma mão só. É uma tristeza. Ó, se vocês tiverem um carregadorzinho de celular assim, já serve pra vocês carregarem, né? Que é melhor porque... Desculpem a sujeirinha da minha mesa, gente. Que eu tava colando algumas coisas aqui e acabou sujando. Eu não passei nada ainda pra limpar. Então, se vocês tiverem um carregadorzinho assim, já é mais fácil pra carregar aí. Pra carregá-lo. Ó, pessoal. A entradinha pra fazer o carregamento do microfone é essa aí que vocês estão vendo escrito AUX, tá? É por aí que a gente faz o carregamento, né? Esse ladinho aí que tá escrito USB, a gente pode colocar, gente, um pendrivezinho. Eu já coloquei aí pra cantar também, tá? Já fiz o teste. Se der, eu vou fazer agora pra vocês. E com meu pendrive quebrou. Talvez eu não consiga fazer esse teste. Mas se você tiver um pendrive aí com algumas músicas, no estilo karaokê, você consegue colocar nessa entradinha USB também, tá? Pra você poder cantar as músicas via USB, tá? Via pendrive. Esse, onde tá escrito REC, né? Eu o testei, mas eu não sei se deu muito certo ou não, gente. Diz que é pra gravar enquanto você tá cantando. Eu testei, mas acho que talvez eu não tenha entendido muito bem. Eu vou fazer novamente um teste pra mostrar pra vocês depois, tá? Aqui o TF é um cartãozinho de memória que você também pode colocar com as músicas, tá? E esse ALT aí, ou o T, é um cabinho que, se eu não me engano, ele vai pra caixinha também, tá? Esses testes agora, gente, eu não vou fazer pra vocês porque eu estou sem caixinha pra poder ligar. O meu pendrive quebrou, tá? Eu só vim fazer esse vídeo mesmo falando pra vocês que o microfone, ele é maravilhoso, que ele está perfeitamente em ótimas condições depois de um ano, tá? E mostrar pra vocês as especificações, tudo certinho, pra quem quiser comprar, tá? Como que ele está depois de um ano, tá? Mostrar ele funcionando. Vou deixar ele carregar aqui mais um pouquinho pra vocês verem, tá? Mais especificações desse microfone wireless, gente, tem no vídeo que eu deixei já aí no canal. Eu vou deixar linkado pra vocês, tá? Pra vocês entenderem melhor, porque nesse outro vídeo eu expliquei, tá mais completinho, tá? Ó, aqui é o botãozinho de liga-desliga dele, que tá perfeitinho também. O modelo dele é esse, ó, WS858, é isso, gente, é. Wireless Microphone. Esse microfoninho a gente tem nessa cor pink, né, que é a mais aparecidona, que é a minha. Aí tem o rosa gold, que é o da minha filha, tem o azulzinho, que é dos meus filhos. Aí também, se não me engano, tem o prata e o preto, tá? E ele é bem legalzinho. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui já pra vocês verem. Mas eu acho que eu vou ter que deixar carregando mais. Ó, quando você liga aqui... Quando você liga aqui, ele deixa uma luzinha azulzinha ali, ó, tá? Ele te informa quando... Quando tá com a bateria baixa. Ó, tem um botãozinho do microfone que você pode aumentar ou diminuir o volume... Tá? Tem um botãozinho de gravar também ali do lado. O scan, gente, é pra você encontrar as rádios. Ele também tem rádio, tá? Ó, aqui é o outro volume, tá? Eu vou fazer algumas... Algumas... É... Uns testes pra vocês, tá bom? Ó. Som, som, som. Esse aqui é o... É... O som normal dele, tá? Você ligou, ele já fica com esse som aqui. Tá com eco. Pra você tirar esse eco... Você vai vir aqui... No remix. Tá? Ó. Pra cima deixa o eco. Pra baixo deixa sem eco. Som, som, som. Tá vendo? O eco sumiu. Tá vendo? Um, dois. Um, dois. Testando. Desculpa, gente. E aí, tô gravando o teclado do computador, né? Rosinha também, porque é de praxe. Então, vamos ouvir aqui mais alguns testes. Vamos fazer alguns testes a mais. É... Dá pra perceber... Dá pra perceber que o som dele é bem legal, né? Eu carreguei pouco tempo. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui, o volumezinho, né? Pra você ir aumentando ou diminuindo. Ó, aqui tá no máximo. Quando chega no máximo, ele dá esse toquezinho. No mínimo também. Você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chega lá no ultiminho, ele também faz um barulhinho. Ó, remix. Vamos colocar no remix. Oi, som. Som, som. Um, dois. Testando. Aqui já é pra quando você quer cantar, né? No estilo karaokê. Mas aí tem também as vozes que vão mudando. Tipo, alvinhas, esquilos. Ah, vou mostrando pra você também. É o rádio, tá, gente? Por isso que faz o barulhão danado aqui. Mas, sinceramente, gente, esse eu não usei ainda, tá? Então, não sei como é que... Encontra. Como que encontra as estações. Dizem que é rádio também. Vou ter que fazer alguns testes, porque eu nunca me... Nunca tive interesse de ver esse aqui. Ó. Tá vendo? Um diminui, o outro aumenta. E aí a gente vai mudando aqui em cima, ó. Aperta o botãozinho. Line 1. Line 1. Esse Line 1 é pra você usar o cartãozinho de memória, tá? Quando o cartãozinho de memória está inserido aqui. Aí você clica até chegar no Line 1. E aí começa a tocar as musiquinhas, né? Que é uma caixinha acústica, né? Caixinha acústica. É acústica mesmo, a gente fala? É a caixinha dele. É por aqui que sai o som das músicas, tá? Olha, gente. Deixa ele meio sujinho ali. Eita, vai, ó. Tá? Então, é por aqui que saem as músicas. Você clicou no Line 1. Se você tiver com o cartãozinho de memória, já vai tocar as músicas pra você cantar. Da mesma forma aqui pra Open Drive, tá bom? Ó, gente. Aqui nesse botãozinho é onde a gente vai mudando também as vozes, tá? Eu coloquei agora no modo do Alvinho e os esquilos. Pra vocês ouvirem. Olha só como fica a vozinha da pessoa. As crianças gostam muito desse microfone, porque aí elas podem ficar brincando o dia inteiro com essa voz irritante. Vamos clicar de novo. Clica de novo. Aí você troca pra outra voz, tá? Ele vai fazendo uma modulação na sua voz. Tem vários efeitos. Pra você mudar, você tem que apertar, segurar o botãozinho, que aí ele vai mudar o modo. Olha aqui, gente. Falar agora fora do modo lá de esquilinho, senão vocês não vão entender. Pra mudar a voz, vocês tem que apertar este botãozinho aqui e segurar. Viu que fez um tom? Então. Ó, aí já não muda a voz. Nossa. Essa ficou feia, hein? Essa ficou bem fina. O legal é que dá pra você fazer uma brincadeira interessante, né? Viu em coisas do tipo? Aí você vai apertando toda vez que você quiser mudar. Ó, fez barulhinho. Trocou a voz, ficou ainda mais horrorosa. Horrível, né, gente? Vamos lá de novo pra próxima. Pra próxima, né? Que essa voz ficou muito feia. E você vai apertando até que volta pra sua voz normal, tá? Esse aqui no estilo karaokê. Aí se você não quiser o estilo karaokê, é só você desativar o remix. Que é esse aqui, ó. Não quer mais o karaokê? O som do karaokê desativa o remix. Aí você consegue usar o microfone com a sua voz normal. Sem esse modo do karaokê, tá? No caso, eu ia usar esse microfone pra fazer vídeos do YouTube. Mas eu achei que ia ficar um som muito estranho. Então eu resolvi pegar outro. Tá? E esse aqui eu só uso pra brincar com os meus filhos mesmo, tá bom? Então, em um ano de brincadeiras, né? Com esse microfone, ele tá super novinho. Tá super bom. Tem perfeitas condições. Gostei muito dele. E aí eu vou deixar linkado pra vocês, né? O vídeo falando sobre ele, né? Sobre a resenha completa dele. Esse vídeo agora foi só pra mostrar como ele tá depois de um ano, tá? Tá bem conservadinho. Eu uso bastante ele, né? Só ficou meio sujinho, meio zoadinho aqui. Sou meio estabanada de vez em quando. A cor dele perfeita ainda. Carregador funcionando perfeitamente. Tá aqui o microfonezinho, né? A capinha bonitinha, né? Já tinha aberto pra vocês verem no outro vídeo. Né? Ó. Uma das minhas inscritas falou que não veio com a bateria. Agora eu não sei sobre o que ela tava falando. Se era o carregador ou a parte de dentro, né? Do microfone. Porque a parte de dentro é impossível não ter vindo, né? Queria até que ela me deixasse aqui no comentário. Se ela vier esse vídeo. Pra eu poder depois falar com ela, né? Mostrar direitinho. Ó. Vou abrir aqui pra vocês verem como ele é por dentro. Tanto de um lado quanto do outro. É só você desrosquear pra conseguir abrir. Acredito que é essa bateria aqui que ela falou que não veio. Gente, que estranho, né? Deveria ter vindo. Ela deveria ter vindo com a bateria. Então, já sabe, gente. Vocês vão comprar, ó. Tira da caixinha e desenrosca, tá? O capinho. Pra vocês perceberem se realmente está com a bateria. Tá? Essa bateriazinha aqui vocês conseguem encontrar também em lojas de baterias, de relógio, de lanterna. Vocês conseguem encontrar, tá? Ela não é tão cara. Mas o certo é vir o microfone completo, né? Já com a bateria. Sacanagem não ver, né? Então, vai ver que foi essa aqui a bateria a qual a minha inscrita se referiu que não tinha vindo, tá? Então, verifica antes de comprar se está com a bateria tudo certinho, se o fiozinho está ligado tudo certinho, pra você não comprar o seu microfone com defeito, tá? É facinho de desrosquear, ó. É uma rosquinha mesmo. É facinho pra você tirar. Tira ali na loja mesmo. Se o vendedor não gostar, você fala, ó, eu estou vendo se está com a bateria, né? Porque já vi casos em que a bateria não veio, então eu quero verificar. Pede pra ele verificar na sua frente, caso você não queira abrir. E, ó, aqui também. E aqui na frente ele é assim. Eita, Simone, destroçou o microfone inteiro. Mas é só pra vocês terem uma ideia de como ele é, tá? Porque às vezes tem pessoas que são mais entendidas, né, do assunto e querem ver como que é por dentro do microfone, né? Entender. Entender o mecanismo dele, sei lá, tá? Então eu gosto de fazer resenha, eu gosto de abrir tudo. Porque aí vocês veem com mais facilidade. Tá? E a capinha do microfone vem com uma espuminha, né, que é pra diminuir o eco, né, o vento, sei lá. Geralmente em microfones vem, né, essa espuminha pra dar uma cortada no barulho, né? Ó. Tem uma espuminha, ele também é de encaixe. Então é fácil, né, gente, montar e desmontar o seu microfone pra você verificar se tá tudo certo nele. Tá? O meu está perfeito, né, funcionando em perfeitas condições. O meu e das minhas crianças estão perfeitinhos, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar bastante, as crianças de vocês vão gostar muito, que é um microfone super legal pra festas, eventos, né, que você vai usar numa caixinha, né, ou pra cantar mesmo com o pessoal, com a galera. Se você não tem um aparelho de karaokê, leva o microfone mesmo, gente. Não precisa nem comprar aqueles aparelhos de karaokê, porque esse aqui, ele é alto, tá? Não coloquei no volume máximo dele, mas ele é bem alto, o som é bem bacana. Pode ser que vocês não ouçam direitinho aqui no vídeo, né, porque pode dar alguma interferência. Mas ele é bem bacana sim, tá bom? Microfoninho devidamente montado, né? Encerrando o vídeo aqui. Eita, ó meus bebês, gente. Meus três filhotinhos. Celina, Matheus e Vinícius. Os meus três gatinhos do SS Mamãe Cia. Então, gente, é esse o vídeo que eu queria fazer pra vocês, pra mostrar como ele tá depois de um ano de uso, tá? Eu uso sempre. Brinco bastante com os meus filhos com ele. Então, na minha opinião, quem quiser comprar, compra sim, que é um brinquedo bem bacana. Um presente bem legal pra você dar aí de Natal, né? Tá chegando, gente. Vai presentear alguma criança ou algum amigo ou amiga que você goste? Que você sabe que a pessoa gosta de cantar, gosta de ir pra um karaokê? Presenteia com um desse, gente. Olha como não pensei nisso antes. Já sei até pra quem eu vou dar um desse. Que vocês não vão se arrepender, não. Gente, pode ser que esse vídeo tenha ficado um pouquinho incompleto, porque eu só quis mostrar realmente como ele estava hoje, mas assistam o vídeo completo da resenha que vocês vão ver a gente cantando, vocês vão ver, né? Porque tá no vídeo, ouvi também e ver os testes que nós fizemos com esse microfone, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube enviar pra vocês, ok? Agradeço novamente a todos e a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Obrigado.